Marcelo Serralva TV Oi! Oi gente, estamos aqui então hoje em homenagem ao Dia Internacional da Mulher E a gente vai fazer um desenho Que isso? A gente vai fazer um desenho, vamos desenhar uma flor E homenagem às mulheres, meninas, mães, titia, vovó Bisavó Bisavó Vamos cantar nossa música? Sim E depois nós vamos desenhar em homenagem às mulheres hoje Mulher, mamãe, vovó e titia Amiga, prima e menina É aquela que é tão bela Seja grande ou pequenina Sabe a força que vem do seu jeito de ser Pois feliz de quem tem em sua vida Uma mulher ama como ninguém E eu amo quem você é Simplesmente mulher Vamos desenhar então? Pega a caneta, papel, pode desenhar com lápis também A gente vai desenhar direto na caneta O ruim é que se você errar, você perde o desenho No lápis você pode apagar Faz uma bola, ó Ok? E agora nós vamos fazer as pétalas As pétalas elas são arredondadas assim, ó Deixa eu fazer primeiro, filho, ó Uma Sobe e depois desce meio arredondada, tá vendo? Vamos tentar? E nós vamos fazer isso, ó Depois junta outra pétala aqui, sobe e depois desce E vai uma do lado a outro, ó Até terminar o círculo aqui do meio Uma por uma, vamos lá? Eu tô fazendo o jeito mais forte Eu tô fazendo o jeito mais forte Mariene tá fazendo a flor do jeito dela Você pode fazer a flor do seu jeito também, ok? Aqui Ótimo Deixa eu ter na minha Tem que fazer a mariene rosa É É É porque eu tô fazendo um girassol, ó Ok? Bom, não importa se vai ficar do jeito que vai ficar não, tá gente? É um presente Eu queria fazer igual ao seu É Falei pra você fazer igual ao meu Mas o seu tá bonito também Vamos fazer uma flor com roxinho? Então é o seguinte, ó Nós vamos fazer dois olhinhos Espera eu fazer primeiro, ó Você vai pegar aqui um olhinho E vai fazer assim, ó Ótimo Isso Agora do outro lado a mesma coisa Muito bem Agora você faz aqui em cima Filha aqui, ó Tira a mão do marinho Agora você vai fazer aqui em cima, ó Você vai fazer assim, ó Um círculo aqui, ó Assim Vendo? Isso, lindo Aqui também, ó E agora Essa parte de baixo aqui Você pinta de preto Ok? Só a parte de dentro, cuidado Deixa pra cá Pronto Agora tá contando o que no rostinho? Nariz e boca Vai botar nariz? Vamos botar a boca primeiro? A boca você vai fazer assim, ó Uma meia lua aqui, ó Ela tá sorrindo lá Isso E embaixo Nós vamos fazer a boca aberta, ó Mariana, aqui, ó Isso Vamos pintar a língua? Faz a língua aí dentro, ó Isso Muito bem Só que tem que pintar fora daí Tem que pintar É, fora da língua Pinta de preto também Vamos? Calma Vamos? Tenta pra não morrar Tenta com calma Eu tô brincando com a Mariana Eu acho que eu tô muito torto aqui Eu tava muito torto aqui Tá tão bonitinho Pronto 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 Agora falta o nariz É, vou fazer o nariz igual o da Mariana lá E falta a sobrancelha, ó Do outro lado também Né? O que que falta agora, Mariana na flor? Qual o nome disso? Sabe? É o caule O caule É como se fosse o corpo da gente É o corpo da flor Então eu vou fazer a minha aqui pro lado assim, ó Só que você faz aqui, ó Você espera eu te ajudar pra você fazer, ó Faz assim, grossinho Ok? É, agora ela geralmente tem Né? Uma folhinha aqui do lado, ó Eu já fiz Que a Mariana já fez Eu vou fazer mais um aqui É, vou fazer do outro lado também, ó Aqui no meio você faz os veios da flor assim, ó No meio, ó Eu já fiz Já fez? Já Aí aqui, ó É assim E agora, o que mais que faltou fazer? Falta a grama aqui embaixo, senão ela vai estar por toda A gente vai fazendo a grama assim, ó Ok? Eu vou fazer mais uma E essa flor Vai fazer mais uma flor? Uhum Essa flor eu vou botar o seguinte Como vai ser pra mulher Ela vai ser uma flor apaixonada Quando a gente tá apaixonado O que que a gente bota no desenho? Coração Os coraçõezinhos, né? Coração você faz assim Faz pra um lado Depois pro outro, ó Um coração Depois outro coração aqui do lado Pode fazer um monte Porque essa flor aqui tá muito apaixonada E outro coração aqui, ó Pronto Ponto O que que você vai fazer agora? A gente não vai pintar pra esse vídeo não ficar muito grande se você gostou, já curte, compartilha deixe seu joinha, isso ajuda muito o nosso canal, agora você pode fazer pra ficar bem caprichado pintar do jeito que você quiser pra fazer um cartão pra mamãe pra mamães tia, pra vovó pra mulher que você tem aí na sua casa ok? então vamos cantar a música pra dizer tchau ué, cadê a tampa? cadê a tampa? tá ali hoje então nós vamos cantar desejando a todas um feliz dia das mulheres mulher, mamãe, vovó titia, amiga prima e menina é aquela que é tão bela seja grande ou pequenina sabe a força que vem do seu jeito de ser pois feliz quem tem tem sua vida uma mulher ama como ninguém e eu amo quem você é simplesmente mulher beleza, vamos dar tchau galera não esquece de curtir então inscreva-se no canal pra receber mais vídeos como esse então até o próximo vídeo tchau inscreva-se no canal 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 inscreva-se no canal